Fala galera, e aí, beleza? Já deu aquela moral pro canal do Leão? www.mauroleão.com.br www.mauroleão.com.br Pô, se inscreve, dá essa moral aí, clica lá no okzinho lá, que é pra dar like pra gente Olha aqui, quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Robmar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185 na Vila Volqueira Ou então, telefona, 30179797, ó E o Beto da Robmar, mandou mais uma bola aí pra gente sortear pra galera, hein? A bola da vez agora, essa aqui, ó A bola oficial, a bola oficial da Libertadores Olha que bola linda, galera Quer ganhar? Quer participar? É só se inscrever, vai lá, se inscreve de graça Pum, dá essa moral aí, você fica inscrito no canal e ainda tá concorrendo automaticamente, legal? Olha aqui, galera, eu tava ouvindo hoje o programa Redação na Esporte TV E o comentarista Rodrigo Capello, ele fez observações iguais ao que eu penso desse presidente do Flamengo, do Landim Cara, ele falou que o Landim é o Eurico Miranda da Gávea E é exatamente o que eu acho, é exatamente o que eu tenho pensado As atitudes dele são atitudes intempestivas Só pensa nele, só age pensando nele Só age a favor da diretoria Não quer saber de torcedor do Flamengo O que eles fizeram querendo cobrar 10 reais de torcedor A confusão que eles fizeram Meteram o tal do Maicujo aí Uma plataforma portuguesa Deu uma confusão danada Tem torcedor aí que foi descontado em dólar 44 reais e até hoje não conseguiu recuperar o dinheiro Pô, um olho grande, miserável E os desmandos dele Exatamente, o cara não tem medida Olha só, o que que ele fez Pô, a medida do presidente do Bolsonaro Foi dar ao direito do clube Mandante de transmitir as partidas E o Flamengo foi, se aproveitou disso Contra o Volta Redonda Foi lá, fez a transmissão Fez um alarde danado Que arrumou Que arrumou uma grana Que arrumou uma fortuna Mentira, acabou que não arrumou nada daquilo Acho que se pegou 500 mil limpo Foi muito Mas fez aquele alarde, né Comeu sardinha e arrotou o camarão De tudo que é jeito Aí agora o Fluminense Ganha o mando de campo pela decisão da Taça Rio E ele entrou na justiça, no TJD Pra tentar Transmitir o jogo também pela Flá TV Acabou que ele conseguiu E depois disse que fez uma reunião lá Com dirigentes do Flamengo E acharam melhor deixar só o Fluminense Mentira, nada disso O STJD bateu o martelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva Bateu o martelo E proibiu o Flamengo de transmitir a partida Só, só mesmo O Fluminense tinha o direito Por conta da medida provisória E porque a TV Globo Abriu a mão Deixou o Fluminense transmitir Uma coisa desnecessária Pô, olha o grande só ele que quer ganhar Será que ele não percebe Que com isso ele vai matar o futebol carioca? Será que ele não consegue Que ele crescendo Só ele pensando nele Que já não vai ter mais adversário? Que vai ser o que? Vai matar o Botafogo? Vai matar o Fluminense? Vai matar o Vasco? Como é que passa na cabeça De um elemento desse? Então, eu fico me perguntando Porra, é exatamente igual o Eurico Só que o Eurico Era mais articulado, né? O Eurico era mais Agora, tudo é pro Flamengo Tudo é pra ele Não pensa nem no torcedor Desde lá do caso dos meninos lá Daquele caso, daquela fatalidade Que ele já vem agindo assim como Entendeu? Uma soberba Inacreditável Então, tá aí O Capelo hoje foi muito, muito feliz Na redação do Esporte TV Exatamente como eu penso Eu acho que não precisa disso O Flamengo é grande demais E uma coisa que eu tô falando aqui É do dirigente, hein? E em momento nenhum Eu tô atacando o Flamengo Não tô falando nada Pelo contrário Eu adoro o Flamengo Um dos clubes que eu trabalhei Que mais... Porra Que eu fui sempre muito bem tratado Tenho grandes amigos lá Agora, precisa disso, cara? Pô, o cara já tem a superioridade técnica Tem um timaço Pô, conseguiu Tem uma estabilidade financeira E é bom a gente lembrar Que quando ele pegou o Flamengo Pra dirigir agora O churrasco já tava A carne já tava comprada O sal grosso comprada A cerveja comprada O fogão já... O braseiro já tava aceso Ele só teve o trabalho De ficar tomando conta da carne Porque o Bandeira de Melo Quando foi embora Deixou a casa Toma, é teu Vai lá, mete o gol Deixou ele na cara do gol Pô, precisa disso, cara? Tudo que quer prejudicar os outros clubes Pelo amor de Deus Galera Participa aí do sorteio www.canaldoleão.com.br www.mauroleão.com.br É o nosso novo endereço agora Vamos dar essa moral pra gente aí E deixando muito claro Flamengo, acima de tudo Respeito demais Agora, as atitudes desse presidente Até você, torcedor do Flamengo Tá na bronca com ele Porque o que eu recebi de mensagens aqui Da galera reclamando Daquela cobrança de 10 reais E ontem mesmo Eu recebi várias mensagens De rubro-negros Achando a atitude dele Terrível De querer transmitir o jogo Não dando vez pro Fluminense Acabou que o Fluminense transmitiu 3 milhões e meio De visualizações de live lá Sei lá O que é que eles chamam Arrebentou Pô, cada um Cada um tem que comer um pouquinho, gente Porque só um só comer Vai matar os outros de fome Valeu? Fui Deu! Tchau Tchau